Oh, amores, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Galera, eu fui encontrar com a Tânia Pereira lá na 25 de março. E a gente se encontrou na Minas Presente. Ali a gente já comprou duas coisinhas só, que não tinha achadinho. E depois a gente foi pra Piscina de Biju. Depois vai ter outro vídeo aqui, tá? Karma. Então vamos aqui, o que aconteceu aqui? Lá na Minas Presente, espia. Que luxo. Max Carteira, meu Deus, é bafo. Adorei. Tem alça, mas aqui não vou entrar muito em detalhe dela, não. Porque eu vou fazer vídeo das minhas Max Carteira, porque eu acho que vocês vão curtir. Vai pra um casamento aí, ó. Uau. Dez. Pila. Esse aqui, ó. Quatro reais. Eu não vou abrir porque vai ter vídeo de compreendobras. Eu tinha comprado um lá com outro estampa parecido. Então esse aqui eu não posso abrir por outro motivo. Aqui. Dez e quatro. Minas Presente. Achadinho. Não tinha de porta-retrato, tá? E vai ao ar também. Não sei se vocês já viram. Quem não viu, clica lá no canal da Lé. Tem um monte de novidade. Eu fiz um... Dois faça você mesmo. Costumizei minha cômoda. E que ficou muito diva. Com contact branco. Era na Mogno com aquele beijinho que fugiu o nome agora daquela cor. Beijinho bem clarinho. Mogno não. Tabaco. E depois também fiz uma porta-retrato que era da mamãe e do papai. Que ficou show. Subindo lá, fui pra Econômica. Já vou falar já. Essa loja... Lá divide em seis vezes sem juros, tá, gente? Tem em São Paulo, essa loja econômica, ó. Tem no centro, né? Tem na Barão de Tapetininga. Tem na Rua Direita. Olha, tem na Barão de Tapetininga. Vou dar uma espiada lá também. Acho que é na Rua de Trás. Na Freguesia do Ó. Em Santo Amaro. E na Penha de França, no Largo do Rosário. Tem Ribeirão Preto. Pra quem é de Ribeirão Preto, tá aí, ó, galera. E tem Forte Seguro na Bahia, na Avenida Getúlio Vargas. Ai, que tudo. Vocês aí que estão na Bahia, gente. Lá fiz umas comprinhas. A louca do guardanapo. Olha esse. Eu já abri. Vou mostrar pra vocês. São duas faces, ó. Nele. Ó. Tá? Vem vinte guardanapos. Dois e noventa e nove. Cada. Eu só vou lembrar pra vocês se eu sou louca do guardanapo, né, gente? Mas daqui, ó. Que gracinha. Vem um lado com esse desenho e outra ponta assim, ó. Pra fazer tutorial. Quadro. Pra pôr na cozinha. Tá? E pra você também usar. Se você quiser. Mas eu vou usar pra tudo. Pra usar. Pra limpar a boquinha e pra tutorial. Aí, por conta da Fabi. Da Fabiana. Que mostrou isso aqui. Fiquei doida. Porque cozinha de apartamento é pequena. Olha isso. Tá? Suporte para xícara. Sem usar parafuso. Agora eu vou poder abrir aqui. Com gosto. Porque eu vou colocar lá na... No meu... Olha. Que lindo. Encaixa assim, ó. Cabe oito xícaras. Perdão. É tipo outra cabeça. Assim, ó. No seu armário. E custou 11,90. Eu achei bacana o preço, hein. Seis vezes ainda, gente. Ah, que baixaria. Aí o outro de cozinha também. Que ela comprou. Que eu achei divino. Isso vai me ajudar pra caramba. Olha. Um gaveteiro. Sexto prateleiro, que chama. Tá marcando aqui. Da marca Arte. Vocês já viram desse, galera? Eu nunca tinha visto. Pra mim, isso aqui tudo... Eu chamo Aramado. Prendi assim. Toda novidade. Você também vai encaixar ali. Meu Deus. No armário. E vai quebrar um galhão. Eu já tô fazendo esse vídeo. Que eu quero usar já, já. Esse custou... 16,90. Eu achei bacana o preço. Pela função. Né? E que fica bonitinho também. Vou colocar uns pratos estampadinho, né. Um... Umas coisinhas bonitinhas. Pra ficar a amostra. E fácil pra você também pegar. Aí. De Aramado também. Olha esse. Pra colocar. Ó. Atrás da porta. Vou colocar esse aqui no banheiro. Atrás da porta do banheiro. Pra pendurar roupão. E toalha de banho. Né? Esse foi... 11,90 também. Pô. 12 conto. Eu achei maneiro. Porque... Tomara que não ferrugem. Mas parece reforçado. Da mesma marca. Arte. Todos são da mesma marca. Deixa eu ver. É. Tudo da mesma marca, gente. Os três aramadinhos aqui. Arte. Mas aqui com as minhas xícaras penduradas ali. Eu vou ter que comprar mais um. Quando eu passar por lá. Porque só cabe oito. Olha aquela chiquinha de um real. Meu preto. Que lindo. Vai ficar lá. Ô. Show. E aí, gente. E esse daqui? Suporte. Não vai furar porta. Não vai furar nada. Nem parede. E você encaixa na porta. Tem aqui. E tem aqui, ó. Aqui, ó. Você pode pendurar. O que você quiser. Maneiro. Aí que eu tô procurando uma lousinha. Pequenininha. Ou eu vou comprar papel contact. Preto fosco. Pra eu fazer. Eu faço a você mesmo. Já comprei esse giz aqui dessa marca. Gente, eu tenho necessário de um sim dessa marca. Eu tenho aquele ventiladorzinho dessa marca Batique. Nossa. Isso abrigam várias coisas. Eu vou pesquisar mais sobre. Olha. Dois. Não. Um e noventa e nove. Custou. Esse giz. Aqui. Um e noventa e nove. Esses giz gigante aqui, ó. Eu achei muito legal. Bonitinho. Aí. Pra suas crianças riscarem, ó. Se você tiver filho pequeno no asfalto, ó. A chuva vem. Lava tudo. Tomara que chove. Então, foi isso na 25 de março. Mas eu curti, viu, galera? Agora já já vai sair um vídeo do braço. Maneiríssimo. E mais um petitinho da 25 de março. Que vai estar muito bonitinho. Tá? Beijos. Aqui. Brinco. Arlete, ó. Vermelho. Gostou? Sabe isso aqui? Eu ganhei. Da minha amiga Virginia. Vê. Beijo pra você. Até daqui a pouco, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.